Sobe, sobe, rapaziada. Vou postar agora aqui. Não, no canal de quem? Espera, vamos aí que a gente vai postar agora aqui. Não, mas você não põe música não, pô. Você tá vendo que eu tô gravando? Joga a bola. Joga de Petitino Flangues agora, né? Família, você foto nova minha aí de Petitino Flangues agora lá no Instagram. Então na hora que sair esse vídeo aí, já vai lá curtir. Provavelmente tem o link aqui no link. Não siga no Instagram que for até pouquinho pra bater sem mim. Não, não siga ele não. Quem seguir ele, família, já vai lá e diz, segue. País do futebol, eu vou colocar. Tinha uma ideia frana de treinantes de tipo de jantz. Quão? Vou chegar na hora e vou trocar o nome dela. Fala o nome de Otamina, velho. Chama ela de Karina. Não, Karina é minha mãe. Karina é muito fraco, né? Karina é minha mãe. Chama de um nome mais apelativo. Fala o nome. Dentista. Dentista. Tem que ter um nome de mulher, pô. Fala o nome de mulher. Juliana. Juliana. Caralho, tio. Você acha que ela vai ficar muito branca, irmão? Aham, eu sou branca. O que você acha, Valcinho? Do que? Vou trocar o nome da Jess pro Juliana. Você vai embora da house? Será que não vai mandar embora? Ela vai chorar, se ela chora ouvindo demais. Não vai chorar não, você viu? Você acha que... Eu, Fris, gestionários, você acha que ela é essa? Com H, E, X, A, né? É, E, X, A. Tá, pô. Pai, não. Fala se eu fosse professor, ia ficar suave. Deus me livre, meu irmão. É, você pica o Val aí, fala tudo errado. Se fosse professor, falaria pra mim onde que é a escola que você não. Eu vou ali, viu, não me atrapalho não, hein? A gente vai participar nessa escola. A Jess tá aqui? Acho que tá. E, linda. Oi. Tá safe? Uhum. Dá um abraço aqui. Mua. Tá cheio de alho? Alho? Deixa eu ver. Uhum. Não, escolete? Não tenho. Deixa eu ver. Você acha que cheiro de alho? Não tô, não. É sério? Você tá na casa de mãe? Uhum. Ah, então por isso. Vou tomar um banhinho já já. Tá bonitinha. Por que você é tão linda? Para de graça. Por que não pode te alugiar? Tá roubando essa blusa pra mim usar. Roubei agora. Mentira, porque você já saiu do quarto, já tava pronta. Peguei agora a blusa. Que a pessoa me pediu. Não sabe nem mentiras, né? Tá no seu armário bagunçado. Por que o seu armário tão bagunçado? Aí você encontra de tudo. Família, olha o guarda-roupa dela. Ô, Juliana, você tem que arrumar isso aqui, né? O quê? Você tem que arrumar isso aqui, Jesse. Você falou que nome? Jesse, oxe, que nome eu falaria? Tá doida? Fecha lá a porta, você abre, você fecha. Por que você tá chamando de outro nome? Eu chamando de outro nome? Repete o nome. Falei, Jesse, você tem que arrumar isso aqui. Eu falei. Você não falou isso. Lógico que eu falei, Juliana. Você tá moscando. Ô, vencílio. Ai, ai, o que foi? Por que você tá me chamando por esse nome? Que nome? Eu vou te chamar por outro nome. Jesse, que nome eu falei? Vai tomar no seu cu. Falei, Jesse. Vai tomar. Ó, para de me xingar. Ó, você tá moscando, você tá atrapalhando o meu vlog. Por que você tá brava? Por que você tá me chamando por outro nome? Que outro nome? Por que você tá me chamando por outro nome? Você tá moscando. Sai. Dá um abraço aqui. Não quero. Dá um abraço. Eu não quero. Eu falei outro nome? Desculpa, então. Não, claro. Você faz essas coisas erradas e você tá desculpa, desculpa, desculpa. Não, você adora. Dá um abraço. Ai, ai. O Jesse, tô brincando. Oi. Não falei nada, não. Você tá ouvindo coisa. Dá um abraço. Sai fora. Pepe. Pepe chão, linda. Ai, que linda. Hum, que nenê. Ai, Ju. Ô, Percina, eu vou te matar. Você já negociou todos os meus cílios aqui. Deixa eu ver. Que ótimo. Que saco. Vamos comer. Deu ruim aqui, né? Vê que você fechou a porta assim. Vem. Que foi, meu? Você vai ficar me ignorando? Eu tô de boa. Por que você bateu a porta? Oxe, é a porta que eu bato sempre assim. Olha lá. Já negociou todos os meus cílios. Ficou todo feio agora. Por culpa sua. Tá lindo. Para de gravar aí, que eu já não gostei dessas coisas que você tá fazendo, não. Mas eu não fiz nada, você tá confundindo as coisas. Tá bom, Percina. Eu só falei pra você arrumar o meu armário. O que eu falei de errado? Tá bom. Você tá ouvindo coisa aí, eu acho que você tá louca. Você tá louca? Para de me gravar. Por quê? Sai daqui. Não, eu tô fazendo um vlog, você vai negar meu vlog? Por que você não te manda por outro nome? Eu te manda por outro nome? Chamo. Não, eu chamei. Você tá doido, eu acho. Eu vi que você elogiei ainda, falei que você tá bonitinho. Pá, cheirazinho, deixa eu ver. Sai! Ah, que lindo. Ju. Ai, ó. Por que você tá me batendo? Mano, eu não tô entendendo o que você tá fazendo. O quê? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo isso, Jess. Aí, ó. Falei, Jess. É sério, eu não tô gostando. Não tá gostando do quê? Eu não tô gostando. Sério. Ah, eu tinha que te chamar de amor, desculpa, Jess. Não quero que você me chamo de amor, nem de outro nome. De Jess, normal. Eu te chamo de Jess, velho. Né? Para de gravar, mano. Tá muito chato isso. Segura pra mim, por favor. Eu não quero. Por favor. Eu não quero. Você vai ficar de graça? Ó. Para, mano. Para de gravar. Para de gravar. Fecha a porta aí também. Para de virar a cara pra mim. Que ódio. Você vai acabar pedindo de mim? Que saco! Que raiva! Por que você tá brava? Desculpa aí, Ju. Ô, Juliana. Ódio. Nossa. Por que que tão batendo? Vou colocar a música no seu vídeo, né? É que tem como postar. Jess, para. Dá, meu celular. Dá, meu celular. Não. Pode gravar. Não. Vai logo. Não. Por que que você tirou o celular da minha mão? Por que que você tá fofinha? Dá aí, meu celular. Não dá pra falar porque você tá bravinha. Eu não tô brava, meu. Não. Me bateu por quê, então? Dá aí, meu celular. Você me bateu por quê? Igual você me dá meu celular? Não. É como você... Desculpa aí, ó. Sai! Pode falar um bagulho? Para de gravar. Para de ficar brava. Olha aqui. Deixa eu falar pra você. Olha aqui. Eu não quero, mano. Eu tô falando que você... Hoje, você tá achando que você tá falando com quem? Eu tô falando que você... Você tá achando que você tá falando com quem? Eu tô falando que você... Eu tô pedindo desculpa. Era trollagem. Era trollagem, cara. Trollagem. Dá isso. Juro que era trollagem. Juro. Foda-se. Não. Não, não, não. Foda-se. Por quê? E ainda o nome que quem deu foi a Larissa. Ah, entendeu. Dá aí, meu celular. Você não vai desculpar eu? Dá um abraço. Dá um abraço. Eu não quero. É sério. Vem cá. Olha aqui. Eu não quero, mano. Você faz cara a grada mancada? Jess. Ó, mancada. Quando você me trola, eu aceito. Agora eu me trolei, ué. Chegou a minha vez. Vai, ó. Você aceita minha desculpa? Não. Não aceita? Não. Por quê? Porque não. Ai, nenê. Tão lindo, tia, um bichinho. Olha aqui. Cerra o vídeo pra mim, então. Eu não quero, mano. Cerra o vídeo. Não quero. Cerra o vídeo. Para de gravar. Fala, família. Acabou o vídeo. Esse é o vídeo. Tamo junto e tchau. Não tô gostando desse trollagem que você tá fazendo. Eu falei que ia ter volta, não tem? Mas tá muito pesado. Sabe quanto que tá? Tá muito pesado. Sabe quanto que tá? 3 a 3 agora. Você vai ter que descontar. Eu não vou cair nos seus trollagens. Acabou. Foda-se.